Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sabado, o foco quebrou, hoje nós tá botando o pegado Tá tendo pé de serra embaixo do chuvazeiro Mexerão na brasa e a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando encoladinho Nós tomando cano, tira-costa é de toicinho Barra na cidade é bom praia, pago de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Barra na cidade é bom praia, pago de balada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sabado o pau quebrou, hoje nós tá botando o pecado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Mexeram na brada e a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando, tem coladinho Nós tomando o cano, tira a gosto é de doicinho Barra na cidade é bom praia, pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Barra na cidade é bom praia, pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Pois vaquejada é vaquejada Tá quase vinho Até noite eu beijei alguém, o choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase vinho Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem a reviei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que você pode ver Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo? Você sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Sucesso Jorge Matheus e Launo Prado Estação da Rocha Tá quase vinho Ontem é noite eu beijei alguém, o choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase vinho Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem a reviei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que você pode ver Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo? Mas você sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais De cabelo preto, de chapéu e borda Ou do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso que é mulher Corre vaquejada Maravilhosa, bonita e cheirosa Ou coca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa, bonita e cheirosa Ou coca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar De cabelo preto, de chapéu e borda Ou do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, diferenciada Diferenciada, isso que é mulher Corre vaquejada Corre vaquejada Dança, forró e tomadré Maravilhosa, bonita e cheirosa Ou coca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa, bonita e cheirosa Ou coca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Chama gostosinho, unha pitada Oh, 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 oh Homem, saímos de novo E você emburrada Uma cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E sonhei sujente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Briga, briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beija de língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Eu sei de ver todo mundo Feliz Minuseu Eu sei que você Não ama mais ninguém Que nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Segura meu parceiro Júnior Esticado Sucesso Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração São Pedro não ama mais ninguém São Pedro não ama mais ninguém Mas amorece esse peito Meu bem Que tal tá achando pra mim Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei bebida Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Vinciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria Mesma boca todo dia Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Vinciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Um amor de balada, virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria a mesma boca todo dia Até parece que você tá bem, postando coisas que não te convém Pra esconder o choro no olho Mas quem vê histórias não vê sentimento Quem vê até pensa que não tá sofrendo Força a superação, te dá engajamento Mostra essa saudade aí, que é pra todo mundo ver E seu mundo não dá voltas, porque eu não quero voltar pra você Mostra essa saudade aí, que é pra todo mundo ver E seu mundo não dá voltas, porque eu não quero voltar pra você Até parece que você tá bem, postando coisas que não te convém Pra esconder o choro no olho Mas quem vê histórias não vê sentimento Quem vê até pensa que não tá sofrendo Força a superação, te dá engajamento Mostra essa saudade aí, que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas, porque eu não quero voltar pra você Mostra essa saudade aí, que é pra todo mundo ver Que seu mundo não dá voltas, porque eu não quero voltar pra você Mostra essa saudade aí, que é pra todo mundo ver E seu mundo não dá voltas, porque eu não quero voltar pra você Mostra essa saudade aí, que é pra todo mundo ver E seu mundo não dá voltas, porque eu não quero voltar pra você E seu mundo não dá voltas, porque eu não quero voltar pra você Doses de orgulho são piores que veneno O que tá te matando é saber que eu tô vivendo De boa, beijando, adoidado, fazendo um regaço Cê nem me amava tanto assim Cê nem sofreu no nosso fim O seu ego aguentava me ver Desde que não fosse melhor que você Foi só eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexer na ferida, no emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Foi só eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexer na ferida, no emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Cê sim deu mal Doses de orgulho são piores que veneno O que tá te matando é saber que eu tô vivendo De boa, beijando, adoidado, fazendo um regaço Cê nem me amava tanto assim Cê nem sofreu no nosso fim O seu ego aguentava me ver O seu ego aguentava me ver Desde que não fosse melhor que você Foi só eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexer na ferida, no emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Foi só eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexer na ferida, no emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Foi só eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexer na ferida, no emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Foi só eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexer na ferida, no emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Se esse deu mal Enquanto a saudade dela aperta o verde Me ligando O meu desprezo aperta no vermelho Rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Abandonou Arrependeu e quer voltar Ex-inconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chifre Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo O meu desprezo aperta no vermelho O meu desprezo aperta no vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezo Não tenho nada pra falar com quem me desprezo Eu tenho nada pra falar com quem me desprezo Eu tenho que trocar de chifre Ex-inconformada não desprezo Ex-inconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo Ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip O meu desprezo Sucesso ex-inconformada não será Eulying não me deixo Sucesso do arroz O meu desprezo Não dura muito tempo viu Já, Ja, isso acaba É oquo eu to vendo aqui, né? Nós cera da Davis Supp distorted Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui, não vai dourar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão, te pega na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e nunca escuta nada e troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Não vai dourar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai dourar não Se é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão, te pega na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo nessa relação e você sabe quem Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e nunca escuta nada e troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Vai, troca, troca vai, troca vai, troca vai, troca, troca e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo, troca o beijo e vem pra minha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto